A Justiça de São Paulo impôs uma nova derrota ao Sleeping Giants Brasil ao negar um recurso e desqualificar o pedido dos ativistas contra a decisão judicial em favor da Jovem Pan. Os detalhes vamos ouvir agora com o Daniel Lian. A Justiça negou embargos de declaração em recurso do Sleeping Giants confirmando na íntegra decisão anterior da segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na mais nova sentença, o desembargador Gilson Miranda reafirma, abre aspas, a liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para práticas de atividades ilícitas, fecha aspas. Na argumentação, ele cita ainda uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse, abre aspas, não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão, fecha aspas. O advogado do Grupo Jovem Pan, José Frederico Mansur, esclarece que o novo parecer encerra de vez a tramitação no TJ. Esse novo acórdão rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo Sleep Giants, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida. Encerra a tramitação do processo perante o Tribunal de Justiça, as questões de fato já ficam consolidadas, e eventualmente agora pode ter algum recurso para o Superior Tribunal de Justiça, mas analisando exclusivamente questões de direito. O Sleep Giants vem colecionando derrotas na Justiça. O desembargador reconhece na decisão que a suposta liberdade de expressão, alegada pelos ativistas, na verdade, era uma campanha coordenada e massificada para estrangular financeiramente o veículo que tem mais de 80 anos de serviços prestados à sociedade e à comunicação. O desembargador reconhece que o Sleep Giants nunca teve como objetivo prestar informações, nunca teve como objetivo fazer algum tipo de serviço à sociedade ou aos seus seguidores. Na verdade, ficou muito claro na decisão agora que o Sleep Giants, os ativistas, de forma organizada, massificada, é importante destacar esse ponto, tinham como único objetivo prejudicar um órgão de imprensa que pensa de alguma forma diferente ao pensamento deles. E mais importante ainda, o desembargador reitera que essas atividades são ilícitas. Na sentença, o desembargador Gilson Miranda enfatiza, abre aspas, A campanha promovida pela geradora do conteúdo não tinha por finalidade simples divulgação de fatos, veiculação de notícia, prestação de informação jornalística ou mera formulação de crítica. Na verdade, tinha o objetivo de estrangular ou asfixiar financeiramente a empresa de radiodifusão apelada, promovendo de forma ativa, coordenada e massificada o corte de receitas advindas dos seus espaços publicitários. Fecha aspas. O trio Maiar Esteli, Leonardo Carvalho e Humberto Ribeiro é alvo do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Receita Federal, que foram acionados por parlamentares do Congresso Nacional devido à informação confirmada pelo jornalismo do Grupo Jovem Pan das doações recebidas de fundações do exterior num total de aproximadamente R$ 2,5 milhões vindos da Ford Foundation e da Open Society Foundation mantida pelo bilionário Jorge Soros. Os ativistas do Sleeping Giants têm que explicar o uso desse valor e mais, a legislação brasileira proíbe financiamento internacional para associações que influenciam e atuam na política nacional. Além disso, corre na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados um novo requerimento para a investigação do grupo e no Senado Federal há um ofício aprovado e assinado por 17 senadores para que seja realizado um estudo sobre as ações do Sleeping Giants que, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos e que tem o benefício de renúncia fiscal deve prestar contas à sociedade com transparência.